Que trem é esse? Qual é o maior trem do mundo? Serão aqueles que levaram as serras de Minas Gerais, como denunciou Drummond? Será que é aquele que levou seu coração itabirano, levou minério e leva muitas outras vidas mais? Será o trem que leva bilhões de toneladas das Minas Gerais para a China? Do que é feita a cidade? Casas, prédios, carros, aço, ferro. A cidade é feita de gente. A gente que trabalha, a gente que sente, a gente, a gente. Quem sou eu nessa história? Os detentores do poder, os inimigos do povo, os detentores de tudo, opressores. Já são 400 milhões de toneladas por ano. Meninas. A gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha. A gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha. A gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha. A gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha. A gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha. A gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha. A gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha. A gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha, a gente que trabalha. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Curral del Rei. Curral do Rei? Rei? Rei de onde? Esse pedaço de terra antiga era Sabará. Já foi chamada Roça Grande. E essa roça cresceu. E cresceram também as cavas ao seu redor. Até ali, atrás da serra que leva seu antigo nome. Zona de autossalvamento. Você já parou pra pensar que existem pessoas ali entregues a si mesmo. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.